Seja bem-vindo ao vídeo! A verdadeira história do Clube Internacional de Futebol Miami, conhecido como Inter Miami CF ou simplesmente Inter Miami, é um clube profissional de futebol de Fort Lauderdale, Flórida. Fundado em 2018, o clube começou a jogar na Conferência Leste da Major League Soccer, MLS, durante a temporada de 2020. O clube atualmente joga suas partidas como mandante no DRVPNK Stadium, o local do antigo Lockhart Stadium. Em novembro de 2012, o comissário da Major League Soccer, MLS, Don Garber confirmou o interesse renovado da liga em colocar uma franquia de expansão em Miami, depois que o Miami Fusion Futebol Clube fechou após a temporada de 2001, e uma tentativa de expansão liderada por Clowry e Futebol Clube Barcelona falhou em 2009. Quando David Beckham, que havia recebido uma opção para comprar uma equipe de expansão a um preço de 25 milhões de dólares, se juntou à liga em 2007, e terminou sua carreira de jogador em abril de 2013, a liga realizou discussões preliminares com conselheiros de Beckham sobre vários alvos de expansão, incluindo Miami. Nesse mesmo ano, outros investidores, incluindo o financista italiano Alessandro Butini e Stephen M. Ross, proprietário do Miami Dolphins, expressou interesse em possuir uma franquia de Miami também. Em seu discurso de dezembro de 2013 sobre a liga, Garber identificou Beckham e Simon Fuller como potenciais proprietários em Miami. Mais tarde, em 17 de dezembro, os comissários do Condado de Miami-Dade votaram por unanimidade para permitir que o prefeito Carlos A. Jimenez negociasse com o grupo liderado por Beckham em um novo estádio no centro de Miami. A liga anunciou que Beckham exerceu sua opção de compra em 5 de fevereiro de 2014, e que o Miami Beckham United, o grupo de investimentos liderado por Beckham, Fuller e Clowry, teria uma franquia de expansão em Miami, assumindo que o financiamento para um estádio poderia ser feito. Em apresentações para autoridades e potenciais investidores, o grupo de proprietários usou Miami Vice e Miami Current como títulos de trabalho para o clube. Em 6 de novembro de 2018, ocorreu um referendo público onde deu-se a aprovação da negociação entre os governantes da cidade de Miami com Beckham e seu grupo, acerca do estádio do clube e de planejamentos futuros. O atacante argentino Lionel Messi assinou com o Miami em julho de 2023, sendo considerada a maior contratação da história da MLS em 1º de junho de 2023, o Inter Miami anunciou que o técnico Phil Neville havia deixado a equipe. Na altura, o clube ocupava a última colocação da Conferência Leste. Às vezes, neste jogo, temos que tomar as decisões mais difíceis e, infelizmente, sentimos que é o momento certo para fazer uma mudança, disse Beckham. O assistente técnico Javier Morales assumiu o cargo de técnico interino no mesmo dia. Quatro dias depois, Lionel Messi, sete vezes vencedor da Bola de Ouro, anunciou sua intenção de ingressar no clube após deixar o Paris Saint-Germain, recusando ofertas para jogar no Al-Hilal e no Barcelona. Messi assinou seu contrato de jogador designado em 15 de julho de 2023, juntando-se ao time até a temporada de 2025 da MLS. O argentino e ex-treinador do Barça, Tata Martino, foi nomeado técnico do clube em 28 de junho e ingressou no Miami no mês seguinte. Messi se juntou formalmente à equipe, ao lado de Sérgio Busquetes, seu ex-companheiro no Barcelona, em uma cerimônia de inauguração em 16 de julho, que foi assistida por mais de 3,5 bilhões de pessoas, se tornando na maior apresentação da história de um jogador de futebol.